Ou compre com garantia. Carro é coisa séria. Olavo Moraes 1164 no centro de Camacuã. Fone 36715822 ou 999830317. Vem logo pra moda ou bem, atitude e confiança. Estilos exclusivos, conforto e elegância. Conquista a segurança com a roupa que tu veste. Sabemos que a moda passa e o estilo permanece. Sabemos que a moda passa e o estilo permanece. O que acontece em Camacuã e região, você fica sabendo primeiro aqui. Clique camacuã.com.br, o maior portal de notícias da região. Sim, todos podem ser SESC, inclusive você. Faça sua credencial gratuitamente e aproveite nossos espetáculos culturais. Com shows, teatros, exposições, ações literárias e feira de livros. Confira nossa agenda cultural no site do SESC. Ou na página do Facebook SESC Camacuã. Mais informações pelo fone 3671-6492. SESC, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Com o carnê da Lojas Benoite, você renova toda a sua casa com muitas vantagens. Pode negociar o primeiro pagamento para 90 dias. Parcelar suas compras em até 25 vezes. E sabe o melhor? O cadastro é fácil, seguro e sem burocracias. Procure a loja mais próxima e aproveite os benefícios do crediário próprio e facilitado. Sempre tem uma Lojas Benoite pertinho de você. Promoção da Semana Becar. Cola, epóxi, pega-tanque, aço, ferro e transparente 46 gramas, só R$ 59,90 à vista. Selante para motor pega-tanque 700 graus, R$ 31,90 à vista. Alicate pressão 10 polegadas Tramontina Pro, R$ 55,90 à vista. Alicate universal 8 polegadas Tramontina Pro, R$ 54,90 à vista. Óleo hidráulico 68 Panther, balde 20 litros, R$ 299,90 à vista. Óleo motor 15W40 Panther, balde 20 litros, R$ 379,90 à vista. Ofertas válidas até o dia 12 de julho. Becar, aqui você tem tudo! Vem pro Roxo Café Bar. Contamos com várias opções no nosso cardápio. Para atender as suas preferências. Lanches, petiscos, pratos à la carte, tortas, doces, drinks e, é claro, aquele chope Brama bem gelado. Atendimento de segunda a sábado, das 7h30 da manhã à meia-noite. Vem pro Roxo Café Bar. Tempero Brasil Restaurante, o lugar certo para o seu almoço. De segunda a sábado, com um saboroso buffet livre à quilo. Cardápio diferenciado, com diversas opções em carnes, pratos quentes, saladas e sobremesas. Servimos também viandas e marmitex. E atenção, seguindo todos os protocolos sanitários, Já estamos trabalhando com a realização de festas e eventos. Reservas no 3692 1017. Vem pro Tempero Brasil, na subidinha da Olavo 643, no coração da cidade. Emissoras da rede Clique Rádio. Rádio Ideal FM 87.9 de Chuvisca. Rádio São José do Patrocínio FM 92.3 de Amaral Ferrador. Rádio Farol FM 87.5 de Arambaré. Você também pode ouvir a Clique Rádio pelo aplicativo. Disponível na sua loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. E assistir a programação em vídeo pelo Facebook e YouTube do Clique Camacuã. Minha Rádio é a Clique Rádio. Minha Rádio é a Clique Rádio. Agora, fique por dentro de tudo o que acontece no mundo esportivo. A hora e a vez do esporte. Muita informação no seu início de tarde. Convidados, esporte local, jogos, resultados e as últimas da dupla Grenal. A hora e a vez do esporte. De segunda a sexta, ao meio-dia. Aqui na Clique Rádio. Salve, salve. Salve, galera que se liga no esporte. Hoje é terça-feira, dia onze de julho de dois mil e vinte e três. Agora são onze horas e trinta e seis minutos. Muito bom dia. Eu sou o Célio Omar Garcia. Estou chegando com o programa Hora e a Vez do Esporte aqui pela Clique Rádio. A edição de número quinhentos e oitenta e quatro na tua companhia. Te convidando pra irmos juntos até as treze horas. Você nos acompanha através do Facebook. Acessa lá a página do Clique Camacuã. Se ainda não é um seguidor da página, torne-se um seguidor agora mesmo. Ative o sino das notificações. Comenta e compartilha com os teus amigos. Lá no canal do YouTube, você pode inscrever-se, né? Caso você ainda não seja um inscrito e acompanhar toda a nossa programação. Pode também participar, mandando teu recado, compartilhando com os teus amigos aí através do YouTube. O aplicativo da Clique Rádio, super fácil também de você ter ao seu alcance. Se ainda não baixou, baixe agora mesmo e fique conectado vinte e quatro horas por dia com a nossa programação. E um grande abraço também pra quem está sintonizado, pra quem está nos acompanhando, através da rádio Farol FM, lá de Arambaré, parceira aqui da Clique Rádio, retransmitindo os programas durante a sua programação aí de Arambaré, bem como as jornadas esportivas, né? E hoje tem jornada esportiva diretamente do Ginásio Municipal de Esportes Wadislau Nienchesk, inclusive envolvendo uma equipe oriunda do município de Arambaré, né? Tem hoje a equipe aí dos amigos do Japa, enfrentando o Cruzeiro pela primeira divisão, é o jogo que vai fechar a jornada esportiva pela primeira divisão e vale vaga. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre a Taça Camacuã. Grande abraço então a todos que nos acompanham também pela rádio Farol FM de Arambaré. Abração ao Kleber e você pode participar também, né? Mandando a sua mensagem para o 3692-2282, é o WhatsApp, gente. Pode mandar por escrito, pode mandar também por áudio, quiser mandar um áudio aí para nós reproduzir aqui no programa, pode mandar aí que a gente reproduz no bloco seguinte. Será um grande prazer. Estamos chegando nesta terça-feira para trazer muitos destaques na programação, a área esportiva de Camacuã, região, falar de dupla Grenal também, tem Copa do Brasil no meio da semana com o Grêmio, tudo isso a gente vai destacar sempre no oferecimento de C&S, Equipamentos Agrícolas e Energia Solar. O seu orçamento é pelo ATS 9844-9300 ou pelo site cssolar.com.br. Também Master Eletrônicos, a tecnologia ao seu alcance, né? E agora somos a nova loja associada da TIM, na Júri de Castilhos 418, o contato pelo 3671-8854 ou ainda pelo ATS 98577-1318. Também estamos chegando para a Delta Sul, que é a loja de móveis e elétrons, né? Na Avenida Presidente Vargas 312, no centro de Camacuã, o telefone para contato é o 992-840015. UBRA, escolha a forma de ingresso que mais combina com você e comece seu curso na UBRA. Nós transformamos sonhos em propósitos, nós fazemos UBRA. E também chegamos no programa com a previsão do tempo, né? Em nome de Manipula Farmácia. A Manipula Farmácia entende que cada pessoa é única, né? Manipula Farmácia, saúde feita sob medida. E lembrando que a previsão do tempo, ela chega sempre na voz marcante de Alvorino Oswald, que nos atualiza com as condições meteorológicas para esta terça-feira e para os próximos dias. Previsão do tempo com Alvorino Oswald. Seja bem-vindo, Alvorino. Alô, amigos da Clique Rádio, a nossa saudação. Estamos chegando com o tempo especial para esta terça-feira, aqui na Clique Rádio. O tempo nesta terça-feira terá sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite, muitas nuvens e poderemos ter pancadas de chuva de curta duração e fraca intensidade na terça-feira. A temperatura varia entre a mínima de 11 e a máxima de 18 graus centígrados. O vento sopra do quadrante sul com fraca intensidade e a umidade relativa do ar varia entre a mínima de 73 e a máxima de 95%. Na quarta-feira, teremos chuva durante todo o dia e a noite. Quarta-feira será de muita umidade aqui na nossa região. A temperatura variará entre a mínima de 12 e a máxima de 19 graus centígrados. O vento sopra do quadrante leste com intensidade moderada e a umidade relativa do ar varia entre a mínima de 86 e a máxima de 90%. Na quinta-feira, o tempo continua chuvoso. Muita chuva na quinta-feira é a previsão aqui na nossa região. Sexta-feira, o tempo melhora. No sábado e no domingo, teremos muito sol aqui na nossa região. É isso aí, pessoal. Alvorino Oswald, especial com o tempo para esta terça-feira aqui na Clique Rádio. Valeu, obrigado Alvorino Oswald, chegando sempre com as informações precisas aí da previsão do tempo. Vai participando, vai mandando o teu recado, já já a gente traz ele para o ar aqui na nossa programação. Agora o destaque para o Clique Placar. Tivemos ontem uma partida isolada pela Série B do Brasileirão. O Vila Nova bateu o Vitória pelo placar de 1 a 0. Pela Série C, Confiança 0, Volta Redonda 1. Ipiranga de Erechim 3. Náutico também 3. Remo 1, Operário do Paraná 2. Destaque aí na Série D, goleada do Brasiliense sobre o Interporto, 10 a 0. Não é normal muito isso, né? Mesmo que seja lá uma Série D do Brasileirão, não é normal, 10 a 0. E tivemos Campinense 2, Santa Cruz do Recife 0. O destaque então aí para a Série D. E um destaque para o futebol feminino, brasileirão do feminino, A2. Tivemos Bragantino 1, Fluminense 0. Lembrando que vem aí a Copa do Mundo no feminino. Vamos ver o que tem para hoje. O destaque de hoje é Sul-Americana, gente. 19 horas, Colo Colo e América Mineiro. 21 horas, Barcelona do Equador e Estudiantes se enfrentam. E 21h30 tem Corinthians de Universitário. Então pela Sul-Americana hoje tem um encontro... Tem jogos de dois brasileiros, né? Vamos ter aí o América Mineiro indo ao Chile enfrentar o Colo Colo e o Corinthians recebendo o Universitário. São duas equipes que estão aí na Sul-Americana. Então, o destaque para hoje. Ainda reavivando aqui, mas amanhã a gente fala mais um pouquinho, né? Vamos trazer aqui o destaque para amanhã... Tanto da Sul-Americana quanto da Copa do Brasil. A Sul-Americana prossegue amanhã então com o Patronato e Botafogo às 19h. 21 horas, Sporting Cristal e Emelec. E também 21 horas tem o confronto entre Independente Medellín e São Lourenço. E o destaque é para a Copa do Brasil, né? Amanhã às 19h tem Grêmio e Bahia. Na ida, 1x1. Lá na Fonte Nova, o Grêmio precisa vencer, né? Qualquer placar. Lembrando que o empate, também por qualquer placar, embora tenha sido 1x1, qualquer placar leva para a decisão dos pênaltis. Então, na verdade, o Grêmio construiu uma vantagem de jogar a decisão em casa, né? Manter a decisão em casa e não trazer a desvantagem que estava até os 48, 49 quando empatou. Precisa da vitória e tem todas as condições e muito provável que deva confirmar essa vitória diante do Bahia para seguir na Copa do Brasil. O Atlético Paranaense vai receber o Flamengo na Arena da Baixada. Na ida deu Flamengo, 2x1. É uma vantagem mínima do Flamengo, mas é. Mas também é um jogo bem aberto, né, gente? Tudo aberto. Não dá para dizer que um ou outro já passou, né? E aí, só para finalizar também, vamos dar um destaque para quinta-feira, né? Com Palmeiras e São Paulo. Confronto entre Palmeiras e São Paulo se enfrentando, então, no dia 13, na quinta-feira. Deixa eu só ver aqui, porque agora me fugiu aqui, deixa eu voltar aqui. Tem Palmeiras e São Paulo, e tem Grêmio e Bahia e Atlético Paranaense contra o Flamengo. Deixa eu ver se eu busco aqui. Sumiu, até vou buscar em outra, em outro site de Copa do Brasil, porque eu não achei o confronto, né? É do Palmeiras, se não estou enganado, contra o... O São Paulo, no superplacar aqui, não apresentou, né? Então, vamos buscar aqui no Globospot.com, para ter essa informação mais precisa, porque parece que o jogo saiu de linha ali, né? É, mas está aqui, ó. Quinta-feira, dia 13, Palmeiras e São Paulo, no Allianz Parque, às 20h. É o jogo da volta, então, né? Seria das quartas de finais. E teve mudanças nos jogos? Ah, mas aqui, pelo site da CBF, mudou, né? Ah, o Corinthians, na verdade, o Palmeiras também mudou, o Corinthians, né? O Corinthians vai jogar no sábado, 16h30, contra o América Mineiro. Bom, por isso que o Grêmio também teve o seu jogo adiado, né? Do Brasileirão, o Grêmio não joga nesse final de semana pelo Brasileirão, em virtude do Corinthians, para jogar sábado contra o América Mineiro, porque o América Mineiro joga pela Sul-Americana, está explicado. Então, o jogo que faltava ali, né? Procurei, encontrei só três, não era Palmeiras e São Paulo. Palmeiras e São Paulo está marcado, então, para quinta, 20h, no Allianz Parque. Quarta, às 19h, na Arena Grêmio e Bahia. E também quarta, 21h30, Atlético Paranaense e Flamengo. E aí, o Corinthians, que joga na Copa do Brasil, sábado, 16h30, contra o América Mineiro, em virtude do América Mineiro jogar a Sul-Americana. E, com isso, o Grêmio não vai estar atuando pelo Campeonato Brasileiro, né? Vai segurar no Brasileirão aí, até, consequentemente, pode e deve acontecer, né? De acabar perdendo posições na tabela, né? Mas normal, porque não vai jogar, né? E tem equipes muito próximas ali, né? Então, elas devem passar o Grêmio. A 15ª rodada do Brasileirão vai ter, no sábado, Botafogo e Bragantino, às 21h. Tem, no domingo, 11h, Cruzeiro e Curitiba. Às 16h, tem o clássico Fla-Flu, né? Fluminense e Flamengo, no Maracanã. Às 16h de domingo, tem o clássico Sansão, São Paulo e Santos, no Morumbi. O Fortaleza, no Castelão, vai receber o Cuiabá, no domingo, às 16h. Às 18h30, no Beira-Rio, domingo, tem Internacional e Palmeiras. Às 18h30, na Liga Arena, tem Atlético Paranaense e Bahia. Segunda-feira, 20h, na Serrinha, tem Goiás e Atlético Mineiro. E aí, vai marcar ainda, esse jogo não vai acontecer agora. Depois, uma próxima data, o pessoal vai estar marcando. Teria Corinthians e Grêmio, na Neuquímica Arena. Vai acontecer numa outra oportunidade. E América e Vasco, no Independência, que também não vão estar se enfrentando. Então, é a situação que pode acontecer, né? Por exemplo, o Botafogo, se vencer o Bragantino, vai a 39. Então, como o Grêmio não vai jogar, abriria 13 pontos para o Grêmio. O Flamengo vai enfrentar o Fluminense. Pode o Flamengo abrir aí três pontos em cima do Grêmio? Como pode o Fluminense ultrapassar o Grêmio na tabela de classificação? Aqui poderia perder uma posição. Vou fazer uma projeção do que é não jogar, né? Claro que tu não jogou, tu ainda tem a possibilidade de recuperar esse jogo e vencer, né? Mas aí dá sempre aquele abalo na tabela. Como pode ser positiva, né? Daqui a pouco, empatezinho ali entre Flamengo e Fluminense não seria o pior resultado. O Palmeiras, vamos ver, o Palmeiras pega o Internacional, olha aí. O torcedor do Grêmio nessa parte não vai estar nem se importando se o Palmeiras vai passar o Grêmio, né? Porque não vai querer que o Inter vença, né? Mas o Internacional, se vencer, vai a 24. Fica a dois pontos do Grêmio. Claro que com jogo a mais, o Palmeiras, se vencer, ultrapassa o Grêmio. O Bragantino também está na situação que se ele vence o Botafogo, ele também ultrapassa o Grêmio, né? O Fortaleza igualaria em pontos, mas não venceria nos critérios. Então, numa projeção aqui, talvez possa acontecer, na pior das hipóteses, sem jogar, o Grêmio pode perder aí entre duas a três posições na tabela de classificação. Até que não é um prejuízo muito grande para quem não vai jogar na rodada, né? Imagina, não vai jogar e não perderia tantas posições. Agora são 11 horas e 50 minutos. Gente, ontem a gente trouxe a informação, né? Não tivemos a reunião que estava programada para o Municipal de Snooker. O cancelamento se deu em virtude da necessidade de um tempo maior aí para que os bares possam se adequar às exigências estabelecidas pelos bombeiros, né? Então, a organização, visando aí também não atrapalhar o andamento dos bares, né? E também o andamento da competição, trouxe o comunicado, e através do diretor de esportes, o Everton Pegloff, que a reunião estava transferida, cancelada, deste momento, iria acontecer ontem no auditório da educação. Porém, a organização confirma que a competição vai acontecer. Não mais com a previsão de início, que seria agora já para o dia 14. Então, vai ter que dar mais uma seguradinha, né? Para estar estabelecendo todas as normas, todas as regras, mas estará acontecendo, então, sim, o Campeonato Municipal de Snooker, que já tem pré-confirmados aí, Pardalitos A e Pardalitos B, Bar da Baixada, Bar Castilhos, Chicão Bar A e Chicão Bar B, Salão Central, Império A e Império B, Bar do Bonato, Bar Neumann, Revoada A e Revoada B e Bar Cacá, dentre outras equipes que devem estar confirmando as suas participações. Sigam aí buscando informações também, sempre através do 3692-2282, é o WhatsApp também, né? Não, 3692-2282 é o que do clique, né? É 3692-1804, lá o do Ginásio Municipal de Esportes, é o WhatsApp. O pessoal pode estar colhendo mais informações, mas a organização vai estar comunicando aí quando estará acontecendo uma nova reunião. Agora são 11 horas e 52 minutos, 11 horas e 52 minutos, programa A Hora e a Vez do Esporte no Ar, te trazendo as informações do esporte pertinentes ao momento, sempre trazendo a informação precisa e te deixando bem informado. Bom, esta semana também, o pessoal deve estar comunicando aí já a data da reunião lá da Copa 60 Anos de Futsal de Dom Feliciano. A competição deve iniciar em breve. A ideia é que tenhamos a Força Livre, normal, né? O interior, categoria interior, veterano, master, feminino e também o sub-17, né? Que é uma nova categoria. A reunião, então, deve estar acontecendo aí nos próximos dias. Também ainda seguindo em Dom Feliciano, né? A Prefeitura, aí, numa parceria com a Federação Gaúcha, vai estar promovendo o Campeonato do Interior de Judô, né? E vai ter a participação de cerca de 500 atletas lá no município, no ginásio de esportes. Vai acontecer no próximo sábado, dia 15 de julho, a partir das 8 horas da manhã. O evento é, então, super esperado, super aguardado e que movimenta a galera do judô, né? Então, a equipe que é local lá de Dom Feliciano, a Só Ajudô, né? Só Ajudô? Não sei se diz Só Ajudô ou Só Ajudô, né? Sei que é do meu amigo aí, o Daíco, que estava à frente sempre desse projeto, né? Vai contar com a participação de 25 atletas. Então, acontece neste sábado, dia 15 de julho, a partir das 8 horas da manhã. Agora, 11 horas e 53 minutos. Um abraço para o Gustavo, Gustavão Souza, lá em Taubaté. Está na recuperação, né, meu irmão? Ex-capitão, ex-zagueiro do Bugri, ele que acabou aí tendo uma lesão no tendão e passou por cirurgia, mas está já em recuperação. E olha só, deixa eu trazer aqui um feedback já para a nossa audiência. Na quinta-feira, através da produção aí do Bruno Bonilha, colega aqui da redação, estarei recebendo no programa Hora Vez do Esporte o secretário Diego, lá de Arambaré, né? Secretário do Desporto aí, da Cultura, enfim, da pasta que está na organização da 14ª Copa Santa Rita de Futebol 7 e também o David, o David Ramos, que está à frente também dessa categoria aí, né? Então, o pessoal vai estar aí participando para que possamos estar falando, né, sobre a abertura do certame, que está previsto aí para o próximo domingo, dia 16. Hoje já tem matéria nova lá no Clique Camacuã, inclusive com um registro fotográfico aí que o David me mandou, do local já sendo ali, já tendo a preparação para o cercamento, onde vai acontecer, onde acontecerão os jogos, né? Então, vamos estar colhendo mais informações aí com a participação do Diego, que é secretário lá de Arambaré, e também do David, para falar da abertura, então, do retorno da 14ª Copa Santa Rita de Futebol 7, que tem na chave A o União, o Deportivo Caramuru, o Juventus e o Grêmio União. E na chave B tem o Arca, o Roma, o Unidos e o Graxaim. E a rodada inaugural tem a seguinte ordem de jogos para o domingo, dia 16. 13 horas e 30 minutos tem União contra o Arca, às 14h30 tem o Deportivo Caramuru contra o Roma, 15h30 o Juventus contra o Unidos e 16h30 o Grêmio União contra o Graxaim. Claro que vai ter a solenidade de abertura, presença, certamente, do prefeito Jardel Cardoso, autoridades, enfim, a comunidade torcida para o retorno dessa competição, que nesta edição tem um local diferente. Geralmente, ela praticamente foi realizada sempre no Campo do Arca, Futebol Clube, mas o campo passa por reformas, então o local vai ser aí ao fundo do ginásio de esportes, lá o Sadi Schumacher em Santa Rita do Sul. E na quinta-feira a gente bate um papo aí com essa galera para trazer todos os detalhes, todas as informações, tudo que é pertinente a esta competição. A décima quarta edição da Copa Santa Rita de Futebol 7. E na sexta-feira também já está agendado um bate-papo, uma conversa aqui no estúdio com o mestre Moisés Lima, ele que vai falar sobre a participação da equipe Lions em um evento que aconteceu agora no final de semana, e o Moisés vai trazer todos os detalhes do evento, da participação dos atletas que participaram representando a equipe Lions, mais uma vez, foram coroados de muito sucesso. Então, sexta-feira, imperdível também, aqui, espaço aberto para as artes marciais. Onze horas e cinquenta e sete minutos. Onze horas e cinquenta e sete minutos. Deixa eu mandar um abraço para a Angélica Longaray, que está nos acompanhando, sempre deixando aquele buenos dias. Muito obrigado pela companhia. Também o Rafael, Rafael Souza, da Escolinha Craquinho, sempre nos acompanha, sempre deixa aí o seu recado. O Adair, grande Adair Santinho, está deixando um bom dia, está nos acompanhando também. O Cláudio Renato Renk, que daqui a pouco chega com o seu momento histórico esportivo, sempre aqui na nossa programação. Já destaquei aqui o Gustavão, lá em Taubaté, nos acompanhando. O mestre Moisés Lima também está na nossa audiência. Meu amigo, meu irmão, Elton Rogério Fagundes, para os mais íntimos, o Ropeiro, meu amigo de infância, grande Ropeiro, está nos acompanhando. Fabianinho, Fabianinho Vargas, bom dia, meu amigo, estamos ligados, valeu. Abração, obrigado aí pela companhia, todos que estão na nossa sintonia. Gente, está acontecendo o Jergs também. Hoje pela manhã, o Adílio Rato Júnior esteve no Ginásio Municipal de Esportes, o Valdislau Nenchesk, lá no Bairro Olaria, participando do programa Bom Dia Camacuã, trouxe lá um feedback, Jergs de vôlei, jogos escolares do Rio Grande do Sul, escolas estaduais, municipais, particulares, enfim, numa grande movimentação. E também tem jogos acontecendo aqui no Ginásio do Camacuense, bem pertinho aqui do Clique também, uma movimentação de muitas escolas aí participando dos eventos. Então, fica a dica aí, quer dar uma acompanhada? Dá uma visitada aí em um desses dois locais, e tu vai estar acompanhando os jogos aí com certeza. Agora são 11 horas e 58 minutos. 11 horas e 58 minutos. Trazer informações aqui da quarta Copa do Sertão de Futebol de Campo Veteranos. No último sábado, teve mais um confronto do Corpo e Movimento aí. A equipe enfrentou o Internacional de Sertão Santana na categoria Veteranos e perdeu pelo placar de 5 a 1. O placar até é elástico, né, por tudo que faz a equipe do Corpo e Movimento, mas também há de se entender que a equipe do Internacional de Sertão Santana talvez seja uma das equipes mais fortes da nossa região aí na categoria, principalmente, tem local adequado, tem um local, tem um campo, tem uma sede própria, então pratica muito futebol de campo. O Rogério aí, através do Corpo e Movimento, vem incansavelmente batalhando, seguindo, mas encontra dificuldades, porque precisa muitas vezes sair daqui para poder estar atuando e não consegue ter uma frequência de jogos, tirando os jogos aos finais de semana, que são os amistosos ou competições, mas principalmente nessa época, muitas vezes eu já acompanhei, é marcado, por exemplo, um amistoso no estádio Silvio Luiz, mas aí vem a chuva e atrapalha, infelizmente não tem mesmo como acontecer, pela drenagem do campo, enfim, toda essa situação, e isso vai adiando, então isso vai não promovendo aquele encontro mais constante, e claro que aí quando você pega uma equipe, e eu conheço bem a história do Internacional de Sertão Santana, é uma equipe muito qualificada, que pratica muito essa modalidade do futebol de campo, acaba aparecendo sim as dificuldades, que se chama o treinamento, o entrosamento, enfim, mas mesmo chateado, tenho certeza que o pessoal fica chateado, porque ninguém gosta de perder, e às vezes até por um placar que para quem está ouvindo, daqui a pouco não é o que condiz com o que foi o jogo, mas enfim, a derrota aí de 5x1, na estreia havia acontecido o empate por 1x1, ainda vai ter pela frente dentro dessa competição o Atlético, o MG100 e também o Futiba, mas sucesso, boa sorte aí para a equipe do Corpo e Movimento, perdeu agora na última rodada, 5x1, o gol do Corpo e Movimento foi marcado pelo Silvano, a gente traz mais detalhes aí lá no Clique Camacuã, e também nos próximos programas aqui. Abraço Rogério, segue em frente meu irmão, teu trabalho é nota 10 independente de qualquer resultado. Regina Maron, deixando um boa tarde, Fabiano Vargas, bom dia galera, acompanhando, é o programa Hora e a Vez do Esporte, que está no ar, início aí desde as 11h30, e vai seguir em frente aí até as 13h. Vamos fazer assim, rápido intervalo comercial, a gente traz aí um break para tomar aquela aguinha, e na volta tem mais destaques para você, tem muita informação esportiva ainda no programa de hoje, vamos ainda trazer aí novamente os destaques do que foram as finais do Sesc, mais detalhes aí do encerramento da competição que terminou no último domingo, vamos recordar aí para quem não acompanhou ontem o programa, os campeões, enfim, as decisões que tiveram lá na unidade do Sesc aqui em Camacuã. Também tem a Taça Camacuã de vôlei que prossegue na quarta-feira e hoje tem futsal, gente, rodada chapa quente. É rodada importante, vale vaga e tem jornada esportiva. Narração de Célio Omar Garcia, comentários e imagens de Giovanni Miller, e não sei se hoje, né, mas dentro de uma dessas jornadas aí, a gente vai ter a participação também do professor Rafael Souza, que conhece bastante futsal e vai até batendo um papo com a gente também, durante as jornadas esportivas, grande Rafa, que é nosso convidado. Vamos a um rápido intervalo comercial e a gente já volta com mais programa A Hora e a Vez do Esporte aqui pela Clique Rádio e também na Rádio Farol FM de Arambaré. Rápido intervalo e já voltamos. Você está ouvindo A Hora e a Vez do Esporte, tudo sobre o mundo esportivo. Convidados, esporte local e a dupla Grenal com Célio Omar Garcia. Já, já estamos de volta. Minha rádio é a Clique Rádio. Clique Rádio e a Hora Certa. Meio dia e três. Você sabia que consórcio vai além de carro e moto? Com o consórcio do Cicobi, você pode adquirir um jet ski, um quadriciclo ou até mesmo investir em placas solares. Seja qual for o seu sonho, com o Cicobi fica mais fácil realizar. Aqui você conta com parcelas acessíveis e o menor custo final para ajudar você a conquistar seus sonhos. Consulte as condições, vá até uma agência e saiba mais. Cicobi, mais que uma escolha financeira. Parei, pensei, agora eu sei. A melhor conexão eu encontrei é a TBK Internet, que tem a velocidade que a gente merece. Conexão com segurança e agilidade. O seu provedor de internet, com toda certeza, é a TBK Internet. A TBK é top, pra você se conectar. É o seu lugar, é o seu lugar. A TBK é top, a sua melhor conexão. É a melhor opção, é a melhor opção. TBK Internet, consulte disponibilidade no WhatsApp 99711-9160. Nossa força, nossa garra, trabalho e união. Vamos preservar nossas raízes, divulgar a nossa história, respeitando a tradição. De braços abertos, a gente te espera. Reúna toda a família e a galera. Escovarejo Costa Doce, aqui é bem melhor. Tem lazer pra toda a família. O melhor da indústria, agricultura, familiar e muita inovação. Escovarejo Costa Doce, uma grande festa. Completa, repleta de emoção. De braços abertos, a gente te espera. Reúna toda a família e a galera. Escovarejo Costa Doce, aqui é bem melhor. Vem curtir a maior feira da região. Shows, negócios, comércio, moda e diversão. Escovarejo Costa Doce, aqui é bem melhor. Escovarejo Costa Doce, dias 8, 9 e 10 de setembro, no Complexo da Prainha, em Camacuã. Realização, Grupo Eduardo Costa de Comunicação, através do Clique Camacuã e da Clique Rádio. Sim, todos podem ser SESC, inclusive você. Faça sua credencial gratuitamente e aproveite nossos espetáculos culturais, com shows, teatros, exposições, ações literárias e feira de livros. Confira nossa agenda cultural no site do SESC ou na página do Facebook SESC Camacuã. Mais informações pelo fone 3671-6492. SESC, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Gente nasce, gente cresce, gente faz e acontece, gente faz felicidade, no campo e na cidade. Grupo Feliz, gente feliz, rumo ao futuro de esperança. Amigos guiados pela união, com alegria no coração. WhatsApp, clique rádio e clique Camacuã. 51-99200-4902. Ouça esta super oferta da Minuano Materiais de Construção. Aqui você compra melhor. Cimento Cauê Saco, 50 quilos, por apenas R$ 38,99. Brita Preta Metro Cúbico, por apenas R$ 145,00. Areia Fina Mista Metro Cúbico, por apenas R$ 150,00. Grandes promoções esperam por você. Passe na Minuano e aproveite. A Aúde, administradora do Complexo do Arroio Duro, entidade sem fins lucrativos que atua administrando a irrigação e drenagem das lavouras de produtores rurais. Em uma área total de 62 mil hectares, utilizando técnicas de referência para todo o Brasil, nossa associação reúne cerca de 400 produtores. Além de assistência técnica para irrigação, oferece aos associados tecnologia operacional, novos conhecimentos sobre cultivos diversos e informações meteorológicas. Junto à comunidade camacuense, a Aúde administra o Complexo da Barragem do Arroio Duro, importante ponto turístico de Camacuã. Aúde, de Camacuã para os camacuenses. Acesse aude.org.br Precisando renovar os seus óculos? A Óticas Carol está com promoções incríveis em lentes Varilux. As melhores lentes do mercado, campo de visão amplo e com garantia de adaptação. Lembrando que na compra de um par de lentes Varilux, o segundo par de lentes é totalmente grátis. Vem para a Óticas Carol, porque enxergar bem muda tudo. Estamos de volta com a Hora e a Vez do Esporte. Tudo sobre o mundo esportivo. Convidados, esporte local e a dupla Grenal. Com Célio Omar Garcia. Minha Rádio, é a Clique Rádio. Agora são doze horas e oito minutos. Doze horas, oito minutos desta terça-feira, dia onze de julho de dois mil e vinte e três. Este é o programa A Hora e a Vez do Esporte aqui pela Clique Rádio. Estamos no ar, trazendo os principais destaques da área esportiva de Camacuã e também de toda a região. Este é o programa de número quinhentos e oitenta e quatro aqui pela Clique Rádio, que você acompanha pelo Facebook do Clique Camacuã, pelo canal do YouTube do Clique, pelo aplicativo da Clique Rádio e pela retransmissão da Rádio Farol FM em Arambaré. Estamos no ar para C&S Equipamentos Agrícolas e Energia Solar. O seu orçamento pelo ATS 984449300 ou ainda pelo site cssolar.com.br. Master Eletrônicos, a tecnologia ao seu alcance, agora somos a nova loja associada da TIM, na Júri de Castilhos 418, contato pelo 36718854 ou pelo ATS 985771318. Delta Sul, loja de imóveis e elétrons, na Avenida Presidente Vargas 312, no centro de Camacuã. Telefone 992840015. Ubra, escolha a forma de ingresso que mais combina com você e comece o seu curso na Ubra. Nós transformamos sonhos em propósitos, nós fazemos Ubra. Agora o programa destaca aí a terceira Copa Verão de Futsal lá de Sentinela do Sul, gente. A competição aí que definiu os seus finalistas nas categorias feminino e também veteranos. Categoria feminino e veteranos. Nós tivemos aí, na verdade, a rodada então aí do último final, na última sexta-feira, né? Tivemos então Guajuviras 6, independente 3, jogo pela categoria veteranos. Tivemos Fênix 10, Malta 4 pelo feminino. A CBF 3, Barda Figueira 4 pelo veteranos. E CGS 2, UPF Pongai 6 pelo feminino. As partidas então, desta forma, tiveram estes resultados e garantiram, né? Na final da categoria feminino, o Fênix contra o UPF Pongai. E na categoria veteranos, o Guajuvira contra o Barda Figueira. As partidas então, que foram realizadas na última sexta-feira, lá no Ginásio Laranjão. A terceira Copa Verão de Futsal de Sentinela. Lembrando, né? Que a competição nesta sexta-feira tem mais uma rodada. E ao longo da semana, a gente vai estar trazendo aí os jogos da sexta-feira. A ideia é que, no dia 21, nós tenhamos as finais, o encerramento do Sertame. Então, grandes jogos vêm pela frente aí, a reta final da terceira Copa Verão de Futsal, lá de Sentinela do Sul. Grande abraço a todos de Sentinela que nos acompanham. Bom, ontem eu já trouxe o destaque, mas vale ressaltar mais uma vez que tivemos, no final de semana, agora no domingo, o encerramento do sétimo campeonato do Sesc, de Futebol 7, com a disputa de três decisões e mais uma partida que definiu o terceiro e quarto lugares da Força Livre. A rodada começou com a BAC e Pompeia E-Commerce, que se enfrentaram então na decisão do terceiro lugar. A BAC, quatro, Pompeia E-Commerce, um. A BAC, então, ficando com o terceiro lugar na Livre. Depois tivemos a final do Veteranos, com confronto entre Grêmio Camacuense e Bragantino. O Bragantino, inclusive, largou na frente, só vencendo por um a zero. O Grêmio virou o jogo para dois a um e, desta forma, conquistou o título da categoria Veteranos. Na sub-17, o título ficou com o Craquinho, a vitória de 8 a 0 sobre a equipe do Boca Juniors, título para o Craquinho. E na decisão da Força Livre, a vitória do Bayern sobre o Chelsea, por 7 a 0 e o título conquistado. O Bayern era o grande favorito, era um dos favoritos ao título da competição e confirmou a conquista. Nós tivemos, então, na categoria sub-17, goleador foi o Fabrício, do Craquinho, e a defesa menos vazada ficou com o Craquinho também. Terceira colocação para o Sesc Camacuã, segundo lugar para o Boca Juniors e o campeão, o Craquinho. No Veteranos, artilheiro foi o Thiago Silveira, do Bragantino, e a defesa menos vazada, do Grêmio Camacuense. Terceiro lugar para o Império, segundo para o Bragantino e campeão, o Grêmio Camacuense. Na Força Livre, o artilheiro foi o Anderson Fenske, do Bayern, e a defesa menos vazada também ficou com a equipe do Bayern. Quarto lugar para a Pompeia e Comerce, terceiro lugar para a BAC, segundo lugar, Chelsea e o campeão, a equipe do Bayern. A competição foi uma promoção do Sesc Camacuã, com jogos na unidade aqui, Sesc. E lembrando que esta foi a última competição, o último evento com a quadra sem a cobertura. Tudo indica que nos próximos eventos, nos próximos campeonatos, a quadra já terá a cobertura e faz uma grande diferença. E parabéns ao Sesc Camacuã por mais uma bela competição. Maria Zinalda Dias, deixando um boa tarde, está nos acompanhando. Boa tarde, Maria Zinalda, obrigado pela companhia. Marcelo Ribeiro, boa tarde, rei do laço, homem laça demais. Aleph Kenderson, Buena Celinho, na escuta aqui. Manda um abraço para o meu amigo Rodervan, está acompanhando também. Diz ele que agora está aposentado, mas deu muito show nas quadras de Pinheiro Machado, nos anos 2000. Revolucionou o esporte por lá, grande abraço, está mandado, o abraço está registrado. O Rodervan, que hoje está aposentado, mas com certeza, como ele mesmo diz, contribuiu para o esporte. E isso é muito gratificante, com certeza ficam essas lembranças boas. Abraço, Aleph. Obrigadão sempre pela companhia. Então está aí, né, mais uma vez registrando os parabéns para o encerramento do Campeonato do Sesc. Agora vamos destacar no programa a Taça Camacuã de vôlei, gente. A competição tem prosseguimento amanhã. Amanhã. Eu vou trazer aqui um relato, né, até para que o pessoal que me acompanha muito nos eventos, né, e sabe o quanto eu gosto de estar nos eventos, eu gosto de participar, eu gosto de ir, e o vôlei não é diferente, não consegui ir na abertura do evento, né, que aconteceu na quarta-feira passada, e ontem eu conversava com o Nenê também, lá no ginásio, infelizmente eu não vou conseguir estar nesta segunda rodada ainda. São motivos particulares, né, precisa atender uma outra demanda, né, também, que desrespeita a família, né, então tenho já um evento marcado para esta quarta-feira, mas no sábado tem prosseguimento vôlei, e eu estarei lá no Ginásio Municipal de Esportes, só para dar um registro aí para essa galera do vôlei, que eu tenho muito carinho, né, que sente a falta também, com certeza, e a ideia também, já vou deixando bem claro, a ideia, nesse momento, não sei se seria uma transmissão, assim, com toda aquela narração, aquela empolgação, mas a ideia é trazer, né, também imagens, jogos do vôlei aí, para a galera que curte, né, então, não vou conseguir estar no ginásio, mas fico com o convite aí também, né, através dos organizadores, porque tem mais uma rodada projetada para esta quarta-feira, às 20 horas tem vôleibol Camacô e Joãs pelo feminino, 21 horas tem a Jube desgarrados pelo masculino, 22 horas a ADF Lôs excluídos também pelo masculino, são os jogos, então, desta quarta-feira, já tivemos a primeira rodada, acessa lá, clique Camacô, que você já tem tudo certinho aí, acompanha em todos os detalhes o que aconteceu na primeira rodada, lembrando que as equipes que vencem seus jogos por dois sets a zeros, elas somam três pontos, os vencedores e os perdedores zero, se o jogo for dois a um, aquele que venceu soma dois pontos, o que perdeu soma um, né, então, essa é a pontuação do vôleibol, para o pessoal ir se adequando, né. A Taça Camacô de Vôleibol é uma promoção da Prefeitura de Camacô através da Secretaria Municipal da Educação e Desporto, com jogos nas quartas e também aos sábados, e você confere as partidas lá, acessando cliquecamacô.com.br. E vem aí, né, o encerramento da Copa Costa Doce de Futsal. Estamos chegando próximo do seu encerramento e é na sexta-feira agora, dia 14, dia 14 de julho, no ginásio da ABB, a partir das 21h30. Vamos ter a grande final da competição, encerramento com a equipe do Sarandi, que chega a final aí, né, para buscar a sua conquista com a equipe do Camisa 10, né. São Lourenço contra Pelotas na grande final. Lembrando que a primeira edição foi conquistada pela equipe do Amplimac, que é representante de São Lourenço do Sul, e a segunda edição foi conquistada pela equipe do Turma do Bigode de Cristal. Então, nós poderemos ter, mais uma vez, um campeão representando São Lourenço do Sul. Seria a segunda vez que São Lourenço do Sul conquistaria um título em três edições. E também poderemos ter uma nova cidade, um novo município, ingressando no hall dos campeões, que é Pelotas, né. Então, é a expectativa. 21h30, Sarandi contra Camisa 10. É São Lourenço do Sul contra Pelotas na sexta-feira, dia 14. Lembrando que a competição é promovida aí pelo São Lourenço Repórter TV, com a parceria aí das EK11 Produções. Deixar o meu abraço aí ao Cal, ao Marcelo Knorr, a Michele Knorr, o Rui Fernando, o Ricardo. Um abração para o Brechani, que matou a pau aí na parte dos comentários nesta edição, né. E a todos que estiveram envolvidos aí, estão envolvidos nesta grande competição que chega na sua terceira edição. E olha só como chegam os artilheiros da competição. O Iago do Sarandi tem sete gols, é o artilheiro da competição. Depois aparece o Juninho Adam, também do Sarandi, com seis. E aí depois aqui na lista que eu tenho, né, deixa eu ver. Porque mais próximo, aparece aqui, né, o Melo da Basf, o Glickson de Arroio Grande, tem o Lima da Amplimac, mas não jogam mais, né. Depois aqui eu vejo o Rangel da camisa 10, né, cinco gols. Ele tem possibilidades, por que não, né, assim como o Vini do Sarandi, que tem cinco, de ultrapassar. O futsal acontece em muitos gols, né. O artilheiro é o Iago, com sete gols. Vai ser uma briga bem particular também pela artilharia da competição. A gente vai ficar aí ligado também nesta questão. Agora são 12 horas e 20 minutos. Deixa eu trazer o Cláudio Renato Renque para trazer a sua participação aqui no programa. E depois eu retorno também para seguir trazendo informações aí da área esportiva. Gente, eu tenho notícias, tenho informações também, quentinhas, sobre a reunião que aconteceu ontem lá em São Lourenço do Sul e definiram os participantes do campeonato municipal de futebol de campo de São Lourenço do Sul. E o atual campeão, pelo que eu acompanhei aqui, não estará na competição, o Botafogo. Eu trago detalhes para vocês logo após o intervalo comercial em cima destas notícias que eu já tenho aqui para trazer para a nossa audiência. Mas agora, Cláudio Renato Renque chega com o Momento Histórico Esportivo aqui na Clique Rádio. Cláudio, muito boa tarde. Seja bem-vindo, meu irmão. Boa tarde, Salomar Garcia. Boa tarde a todos aqueles que conosco estão ligados. E vamos para mais um Momento Histórico Esportivo. No último sábado, completou-se 40 anos do jogo conhecido como a Batalha de La Plata, pois foi naquele dia 8 de julho de 1983. Grêmio 3, estudiante Santamém 3, válido pela Libertadores da América. A torcida do time argentino vibrava, ensandecida com o empate buscado na raça e na vontade, com quatro jogadores a menos. A equipe de La Plata conseguiu o que parecia impossível, depois de estar perdendo 3 a 1. Fez dois gols no segundo tempo e empatou. O jogo começou com o cartão amarelo antes da bola rolar, pois Trobiani, dois estudiantes, já esquentou os ânimos. Na partida, lances dos dois lados. O mesmo Trobiani foi expulso ao chutar o volante China. No meio da briga, um soco rendeu o segundo cartão vermelho ao time argentino. Os lances ocasionaram uma paralisação na partida. Repórteres e a polícia invadiram o campo. A torcida argentina queria fazer o mesmo. O Grêmio, intimidado, mas com dois a mais em campo, precisava colocar a cabeça no lugar. Depois, a de seis minutos, o recomeço. No primeiro lance, gol do Estudiantes. A catimba e o começo da seda assim começaram. A torcida do Estudiantes colocava os assuntos continentais e da política também em campo. Pouco tempo antes do confronto, a notícia que aviões e navios britânicos haviam chegado no Rio Grande do Sul deixaram o jogo ainda mais quente. A Guerra das Malvinas abalançava a geopolítica mundial. No final do primeiro tempo, o time gaúcho empatou com Oswaldo. O acesso para os vestiários comum aos dois times foi presenciado com violência. Caio não conseguiu retornar ao jogo por conta de uma lesão sofrida no intervalo. Em dezessete minutos do segundo tempo, o time gaúcho fez mais dois gols. Sendo assim, o resultado proporcionou mais duas expulsões ao Estudiantes. Aos trinta e um minutos, a equipe argentina fez o segundo gol. Objetos atirados no campo, bobinas e festa. Todos os argentinos acreditavam no empate e os jogadores encarnaram o espírito. Aos 41 minutos, ótima jogada, chute rasteiro. A bola sobrou e dessa vez os argentinos empataram a partida 3x3. A felicidade argentina estava garantida. O tricolor esperou três horas no vestiário, pois a torcida adversária não deixava os arredores do estádio. Insultos e gritos ameaçavam os jogadores gremistas. O trajeto do ônibus foi de apedrejamento e o motorista teve o dedo quebrado. Cerca de 400 torcedores ainda aguardavam a delegação gremista. A tranquilidade só foi vista quando pisaram em solo brasileiro. Portanto, o destaque de hoje foi para a Batalha de La Plata. Para o programa A Hora e a Vez do Esporte, Cláudio Renato Rente. Você está ouvindo A Hora e a Vez do Esporte. Tudo sobre o mundo esportivo. Convidados, esporte local e a dupla Grenal. Conselho Omar Garcia. Já, já estamos de volta. Minha rádio é a Clique Rádio. Clique Rádio e a Hora Certa. Meio dia e vinte e seis. Prestar serviço de qualidade é obrigação, pois laboratório é coisa séria. Participamos do programa gaúcho de qualidade e produtividade. Contamos com rigoroso controle interno, visando obter mais segurança na liberação de exames, tanto pela internet quanto pessoalmente no laboratório. Atendemos diariamente, inclusive aos sábados. Efetuamos coletas nos postos por ordem de chegada ou com hora marcada. E para quem necessita, realizamos coleta domiciliar mediante agendamento. Laboratório Dr. Toffern, vida e diagnóstico, associado à Rede LAS. Avenida Presidente Vargas, mil e oitenta e cinco, fone três meia sete um zero dois zero zero. E no Centro Clínico Dr. Toffern, em Camacuã. A FUBRA! Inverno sem passar frio, é na FUBRA! Secadora de roupas oito quilos Vanky, doze vezes de quarenta e seis e oitenta e cinco sem entrada. Centrífuga de roupas oito vírgula oito quilos Eco Black Vanky, por apenas quatrocentos e trinta e nove e noventa à vista. Compre na loja ou no site lojasafubra.com.br. A FUBRA, sempre com você! Não existe valor maior do que estar na mente dos camacuenses. Vem aí, Prêmio Prime 2023. As marcas mais lembradas pelos camacuenses. Dia 14 de julho, pontualmente às 20 horas, no novo e luxuoso Salão Jardins. O evento será apresentado por Júlia Perak e Josmar Leite, da RBS TV. Transmissão ao vivo pela Clique Rádio e nos canais do YouTube e Facebook do Clique Camacuã. Prêmio Prime 2023. As marcas mais lembradas pelos camacuenses. Patrocínio, CIS Equipamentos Agrícolas e Energia Solar, Borbas e Matos Barbearia, Bairro Planejado Altos do Forte, Loja Gala, Manipula Farmácia de Manipulação, Fábrica de Móveis Tessman, Tecmac Mahindra, Dr. Maurício Pilger, Cirurgião Plástico, e a Fubra, sempre com você. Apoio, TBK Internet e Vinícola Perini. Realização, Grupo Eduardo Costa de Comunicação, Clique Camacuã. Atenção Camacuã e região, a Master Eletrônicos tem uma novidade. Agora somos a nova loja associada da TIM. E você, cliente Oi Móvel, sabia que sua operadora agora é TIM? Venha antecipar sua portabilidade e continue com seu número. Aproveite e confira diversas ofertas com muita internet e diversos bônus pra você. Venha na Júlio de Castilhos 418 ou pelo 36718854. Watts 985771318. Master Eletrônicos, a tecnologia ao seu alcance. A Manipula Farmácia entende que cada pessoa é única, por isso temos o atendimento e produtos sob medida para a sua saúde. Localizada na Avenida Presidente Vargas, número 588, no centro de Camacuã. Contamos com teleentrega e atendimento pelos canais. Fone Watts 3692-3325 e arroba Manipula Farmácias, Insta e Facebook. Manipula Farmácia, saúde feita sob medida. Siga o Clique Camacuã no Instagram. Arroba Clique Camacuã. No Kroloff, o preço da banana tá caindo de maduro. A oferta da cebola é de chorar de rir. E o pimentão tá vermelho de vergonha de tão barato. Dia da feira, Kroloff. Ovos brancos com 30, R$19,98. Cebola importada R$2,19. Chuchu R$1,57. Batata branca R$3,79. Abóbora japonesa R$0,99. Tomate rasteiro R$3,99. Maçã Fuge R$3,75. Filé de peito Guibom R$9,99. Economizar no Kroloff é mole pra chuchu. Kroloff, sempre fazendo parte da sua vida. Atenção produtor rural. Aumenta o som que nós temos uma novidade. A C&S Equipamentos Agrícolas traz pra região toda a linha de tratores e implementos agrícolas Budini e Carraro. Ideal pra quem quer aumentar a sua produtividade utilizando produtos de qualidade. Mas calma que temos mais novidades. Agora na C&S, você também pode adquirir estufas de secagem, fornalhas e tudo o que precisa pra obter o melhor resultado no setor fumageiro. Mas não fique só na escuta. Ligue 3692 2523 e agende um cafezinho. C&S Equipamentos Agrícolas e Energia Solar. Tem Pompeia em todo lugar. Tem Pompeia. Estamos de volta com a Hora e a Vez do Esporte. Tudo sobre o mundo esportivo. Convidados, esporte local e a dupla Grenal com Célio Omar Garcia. Agora são 12 horas e 31 minutos. 12 horas e 31 minutos. Este é o programa Hora e a Vez do Esporte. Aqui pela Clique Rádio, edição de número 584. Estamos ao vivo no Facebook, na página do Clique Camacuã, na qual eu te convido a você tornar-se um seguidor, caso ainda não siga a página, ativar o sininho das notificações e participar comentando aí a nossa live. Lá no YouTube, você acessa o canal do Clique Camacuã e, se não é um inscrito, te inscreve aí para você ficar com as informações sempre atualizadas. Tem vídeos muito legais aí para você acompanhar, além da nossa programação ao vivo. Pode participar também comentando lá no YouTube. Já baixou o aplicativo da Clique Rádio? Se ainda não baixou, baixe agora mesmo o smartphone, o iPhone. É super fácil, prático e te mantém conectado 24 horas por dia. E um grande abraço para quem nos acompanha na Rádio Farol FM, lá de Arambaré. Você pode participar também pelo WhatsApp 3692-2282. É o WhatsApp, gente. Pode mandar o teu recado, pode mandar a tua participação, pode mandar o teu áudio também, que ele é sempre super bem-vindo aqui. O Hélio Vestival. Boa tarde, meu amigo Celinho. Um grande abraço a todos os ouvintes. Um ótimo programa, meu amigo. Valeu. Grande Hélio. Sempre nos acompanhando também. Um abraço para o Wellington Meireles também, que nos acompanha através do YouTube, através do aplicativo, aqui na entrada para o banhado do colégio. Ele que está junto ali dos meus familiares. Abraço aos meus primos, primas, tios, tias, todos que nos acompanham a programação. CIS, equipamentos agrícolas e energia solar. O seu orçamento pelo ATS 984449300. Ou ainda pelo site cssolar.com.br. Master Eletrônicos é a tecnologia ao seu alcance. Agora somos a nova loja associada da TIM. Júri de Castilhos 418. Contato pelo 36718854. Ou ainda pelo ATS 985771318. Delta Sul é loja de imóveis e eletros. Na Presidente Vargas 312. Bem no centro de Camacuã. E também Ubra. Escolha a forma de ingresso que mais combina com você. E comece seu curso na Ubra. Nós transformamos sonhos em propósitos. Nós fazemos Ubra. E a previsão do tempo, né? Que chega sempre aqui com o Alvorino Oswald através de Manipula Farmácia. Agora 12 horas e 34 minutos. Já já eu mando mais recados aí para a nossa audiência. Mando para o ar os recados que estão chegando na programação. Mas olha só. Deixa eu trazer aqui informações do Campeonato Aberto de Futsal de Cristal. Que teve mais uma rodada na última sexta-feira, dia 7. Com a disputa de mais três jogos. Que foram válidos pela sexta rodada. Jogos que acontecem na escola Otbecker. Lá no interior do município de Cristal. Tivemos aí mais três jogos. Onde Locomotiva e Universal empataram por 2x2 na série Ouro. O Locomotiva marcou com o Alexandro duas vezes. Enquanto que o Universal fez com o Jason e o Bruno. Também pela série Ouro nós tivemos a vitória do Turma do Bigode sobre o Elite. Pelo placar de 10x0. O Felipe três vezes. O William Krolovi duas vezes. Éder também duas vezes. Marlon Fon, Clésio e Diego Ludic. Os gols da partida. E pela série Prata tivemos o Sporting Cristal derrotando o Real Figueira por 5x3. Gols do Inferno duas vezes. O Thiago Rodrigues, o Douglas e o Henrico. O Real Figueira descontou com o Leonardo em duas oportunidades. E o Guilherme Gersk. A arbitragem foi de Romulo Rodrigues e Matheus Gonçalves com a Atina Pereira como anotadora. Então, os resultados da última sexta-feira. Os jogos aí pelo aberto de futsal lá de Cristal. Na próxima sexta-feira, agora dia 14, acontece a sétima rodada. 19h45 tem pela Prata Vasco Júnior e Real Figueira. Às 20h45 pela Ouro Universal e Meridional. E às 21h45 também pela Ouro tem Formosa e Turma do Bigode. A competição é uma promoção da Prefeitura de Cristal através da Secretaria Municipal do Turismo, Esporte, Cultura e Juventude lá do município de Cristal. Lá em cliquecamacor.com.br tu te atualiza mais ainda sobre a competição com todos os detalhes pra você. Agora o programa traz as informações lá de São Lourenço do Sul, gente. Foram definidos os clubes que participarão do oitavo Campeonato Municipal de Futebol de Campo em 2023. Numa reunião realizada na noite da segunda-feira, dia 10, na sede do Grêmio Esportivo Lourenciano. Presentes aí os dirigentes dos clubes e a coordenadoria de desporto, através do coordenador de desporto Luiz Felipe Lobato e Cadinho Freitas. Ficou definido então os clubes que estarão participando da competição, que tem uma previsão de início para o dia 10 de setembro. O campeonato será realizado nas categorias livre, primeira divisão, e no veteranos. Ficou assim então a composição das chaves conforme as equipes que estarão participando. No veteranos, o grupo 1 está formado por Esporte Clube Santa Tereza, Olaria Futebol Clube e Esporte Clube São Lourenço. As três equipes que integram o grupo 1 do veteranos. O grupo 2 do veteranos tem Harmonia Cantagalo, é uma mesma equipe, né? Harmonia Cantagalo, Esporte Clube Boa Vista e Grêmio Esportivo Lourenciano. Estas seis equipes estarão participando do veteranos. Na Força Livre, nós temos aí no grupo 1, Esporte Clube Santa Tereza, Olaria Futebol Clube, Fazenda Caraá e Esporte Clube São Lourenço. As quatro equipes do grupo 1. No grupo 2, as quatro equipes são Esporte Clube Cantagalo, Esporte Clube Boa Vista, Palmeiras e Grêmio Esportivo Lourenciano. Surpreende a não participação, por enquanto, não sei os motivos, né? Mas do Botafogo, que é o atual campeão, né? Estaria previsto a sua participação na outra ocasião, mas aí depois não entrei mais em contato aí. Depois até vou dar uma conversada com o Fernando, mas para trazer, porque como é o atual campeão, sempre chama atenção, né? A não participação, enfim, o porquê, mas tá aí o início, então, é um campeonato muito forte, que retorna, né? Depois de uma longa parada, né? Tanto que o último campeão foi justamente o Botafogo, né? E foi aí um pouquinho antes da pandemia, né? E depois não tivemos mais a competição. Estaremos na cobertura, então, sucesso, porque é uma competição muito interessante. Tem algumas novas regras, né? Por exemplo, agora tá liberada as inscrições de atletas, né? De outros locais, antes eram três fichas especiais, mas o Felipe, que eu também vou entrar em contato com ele à tarde, para trazer um pouquinho mais de detalhes sobre a competição, para depois você acompanhar tudo lá na editoria de esportes do Clique Cabacuã, que cinco atletas de sub-17 do município teriam, seriam precisos ter as suas inscrições também. Tudo isso você acompanha na editoria de esportes do Clique Cabacuã. Então vem aí o campeonato, o retorno do campeonato municipal de futebol de campo lá de São Lourenço do Sul. Deixa eu destacar agora, então, a trigésima Copa Santa Alta Fubra. Ela teve a rodada cancelada no último domingo, em virtude das fortes chuvas, e a expectativa é para que tenhamos os jogos neste domingo, né? O Marcelo Martins está participando aí. Boa tarde, Celinho. Abraço, meu amigo. Fabiano Vargas, ele fala aí que o Marcelo, o Marcelo do Laço, o Marcelo Ribeiro, foi campeão veterano com o Grêmio Camacuense. É, eu acompanhei. Parabéns ao Marcelão também aí. O Severino, participando aí também. Boa tarde, meu amigo. Está nos acompanhando. O Orlandino da Costa. Boa tarde, Celinho. Na escuta, na expectativa para domingo. Já, já, vou trazer mais um up aí da previsão do tempo, né? Para estarmos acompanhando. O Marcelo Martins, ele está perguntando aí. Celinho, me diz uma coisa aí. Foi pênalti no Bitelo? Porque até hoje tem uns que estão no chororô ainda, né? Aí, o Marcelo é uma figura. Quer me colocar na aspa do touro, né? Aí, a Angélica Longaray diz aí. Pênalti claríssimo. O juiz sempre nos passando a mão. Mas, sabe que falando bem, sinceramente, tirando qualquer brincadeira pela foto, principalmente. Não tem como não dizer, né? Que o Bitelo foi seguro dentro da área, né? Mas é que tem cada lance de pênalti que, às vezes, tu não acredita que o árbitro ou o próprio VAR vai validar, né? Ou vai dar e o VAR, surpreende, dá o pênalti, né? E aí, outros lances que, na visão, principalmente da gente que está olhando, seja clubística, né? Seja num clube que a gente tem um apreço ou não, parece ser mais escandaloso e ir lá ser eu. O VAR acaba não dando, né? Mas é bem complicado mesmo, né? Com certeza. Mas, falando de Copa Santa Alta Fulbra, a gente teve o cancelamento no último final de semana. Eu conversava com o Orlandino em off. Inclusive, ele falava, né? Da questão da drenagem, né? Que foi feita, enfim. E ele aguardava ali pra ter uma resposta melhor, né? Mais precisa, né? Mas, olha só, dentre as previsões aí que o Alvorino já nos adiantou, né? Essa terça-feira ainda tem uma previsão aqui de uma chuva aí de 7 milímetros. E essa chuva aí, ela seria agora na parte da tarde, se estendendo assim ao longo da noite. Não de forma muito intensa, mas teria, né? Aí, amanhã, se confirmar que chuva forte. Em 70 milímetros pra amanhã e 52 pra quinta-feira. Não sei se isso aqui vai mudar, mas no final de semana não tem chuvas previstas. Aí, essa drenagem aí cujo o Orlandino nos destacou lá, né? Estava até num bom funcionamento. Ela dando uma resposta boa. Acredito que não vai atrapalhar a Copa Santa Alta Fulbra, que marca o seu retorno com a oitava rodada. Os jogos estão lá em cliquecabacoa.com.br. E amanhã a gente dá um destaque também aí pras partidas, enfim. Lembrando vocês, né? Que tem o jogo do cinquentão, né? É a abertura do cinquentão, essa expectativa que vai acontecer. São cinco equipes participando. Era uma reivindicação aí de alguns dirigentes, enfim. E conseguiu se adaptar. Então, vamos ter a competição. E ela estreia na próxima rodada, se acontecer agora no domingo, com Arce Oriental e Carol Tur, às 12h45. Lembrando que a nossa transmissão é Chelsea e Dallas pela chave B. E todo aquele feedback, né? Aquela entrada também ali, direto do Campo dos Santos, logo no início da rodada, trazendo um panorama de tudo que está acontecendo. E olha, tem muita informação para você, sempre que a gente entra de lá, com as informações da Copa Santa Alta Fulbra. Lembrando que você acessa a Clique Camacô e tem acesso a todas as rodadas. Todos os resultados, tanto no futebol quanto na Bocha, você tem a possibilidade de rever, né? Acessando a editoria de esportes. E nossa cobertura é para Viviana Alimentos, PowerNet, Killap Neus, Sportline, Macro Atacado Krolovi e Becar Autopeças. A rodada de número 8. E após a conclusão dessa rodada, vai estar restando só mais uma, né? É mais uma e fim de papo para a fase classificatória, né? Mas tem muita competição pela frente. Hoje à tarde estará sendo produzido uma nova matéria referente a esta rodada. E já vai ter esses detalhes também com a classificação, tudo para você acompanhar lá em cliquecamacô.com.br. Agora são 12 horas e 43 minutos. 12 horas e 43 minutos. Vou fazer o último break comercial bem rapidinho mesmo, gente. É rápido mesmo. Um abraço para a Catarina Batista que está nos acompanhando. E a gente já retorna para trazer a parte final do programa aí falando sobre a rodada de hoje da Taça Camacô de Futsal. Tem jornada esportiva e olha, vale e vaga. É rodada chapa quente. Vamos trazer aí os detalhes logo após o intervalo comercial. É o último break para você que nos acompanha no Facebook, no YouTube, no aplicativo da Clique Rádio e na Rádio Farol FM. Rápido intervalo e já voltamos. Você está ouvindo a Hora e a Vez do Esporte. Tudo sobre o mundo esportivo. Convidados, esporte local e a dupla Grenal com Célio Omar Garcia. Já, já estamos de volta. Minha rádio é a Clique Rádio. Kila Pneus. E a Hora Certa. Meio-dia e quarenta e cinco. Balanceamento, geometria e suspensão é no Kila Pneus. A empresa é a única que possui máquina de geometria laser e tem os melhores preços da cidade. Faça uma visita na Rua Capitão Adolfo Castro 555 ou entre em contato através do WhatsApp 519-9887-3146. Vem para o Kila Pneus. Controle Geral. A sua revista semanal com as principais informações da cidade e da região. Todos os sábados das oito e meia às onze e meia da manhã com Alvorino Oswald. Minha rádio é a Clique Rádio. Não existe valor maior do que estar na mente dos camacuenses. Vem aí, Prêmio Prime 2023. As marcas mais lembradas pelos camacuenses. Dia 14 de julho, pontualmente às 20 horas, no novo e luxuoso Salão Jardins. O evento será apresentado por Júlia Perak e Josmar Leite, da RBS TV. Transmissão ao vivo pela Clique Rádio e nos canais do YouTube e Facebook do Clique Camacuã. Prêmio Prime 2023. As marcas mais lembradas pelos camacuenses. Patrocínio. C&S Equipamentos Agrícolas e Energia Solar. Borbas e Matos Barbearia. Bairro Planejado Altos do Forte. Loja Gala. Manipula Farmácia de Manipulação. Fábrica de Móveis Tessman. Tec Mac Mahindra. Doutor Maurício Pilger. Cirurgião Plástico. E a Fubra, sempre com você. Apoio. TBK Internet. E Vinícola Perini. Realização. Grupo Eduardo Costa de Comunicação. Clique Camacuã. Atenção Camacuã e região. A Master Eletrônicos tem uma novidade. Agora somos a nova loja associada da TIM. E você, cliente Oi Móvel, sabia que sua operadora agora é TIM? Venha antecipar sua portabilidade e continue com seu número. Aproveite e confira diversas ofertas com muita internet e diversos bônus para você. Venha na Júlio de Castilhos 418 ou pelo 36718854. O ATS 98577 1318. Master Eletrônicos. A tecnologia ao seu alcance. Curta a página do Clique Camacuã no Facebook. Facebook.com.br Clique Camacuã. Instituto Ser Mulher. Somos unidas pelo desejo de criar oportunidades para o fortalecimento da rede de mulheres. Nossos objetivos estão concentrados em contemplar a saúde, autoconhecimento, empreendedorismo, trabalho, educação e pesquisa. Mas, sobretudo, o empoderamento e a emancipação da mulher. Queremos fazer isso através de ações, projetos, cursos e apoio a causas sociais da cidade e região, em prol do feminino. Faça parte. Acesse www.institutosermulher.com.br Obra ou reforma em casa é simples, é fácil, é elevato. É simples porque na Elevato você encontra atendimento especializado e a maior variedade de acabamentos do Estado em um único lugar. É fácil porque você encontra produtos com pronta entrega e condições especiais de pagamento, à vista ou a prazo. Viu só? É simples, é fácil, é elevato. Vem até a nossa loja na Bento Gonçalves 717 e aproveite. Televendas 36714933. Elevato. Sua casa, nossa causa. E se o que é melhor pra você também for melhor pra todos? Existe alternativa. No Cicred, você une as suas necessidades financeiras ao desenvolvimento social e econômico da sua região. Somos a alternativa que oferece taxas justas e atendimento próximo, com soluções como conta corrente, crédito, cartões, investimentos, poupança, seguros e muito mais. Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Abra sua conta com a gente. Precisando de dinheiro rápido e fácil? A Delta Sul faz mais por você. Com o empréstimo pessoal Delta Sul, você sai com dinheiro na mão de forma rápida, fácil e segura. É isso mesmo que você ouviu. Dinheiro na mão na hora. Se interessou? Vá até a nossa loja mais próxima e faça sua simulação. Delta Sul faz mais por você. Vem aí! Ex-Fodon Feliciano 2023. Dias 4, 5 e 6 de agosto, no novo centro de eventos. Atrações confirmadas. Sexta, dia 4, 8 da noite. Banda Brilha Som. Alô, alô, vai começar o bailão do Brilha Som. Mas voltei. Galera, estou aqui de novo. Sábado, dia 5, 8 da noite. Banda Flor da Serra. Flor da Serra. A culpa é da bebida. Domingo, dia 6, às 2 da tarde. Tem Grupo Rodeio. Sorta, cavalo, grupo rodeio. Sorta, cavalo, te. Sorta, cavalo, vai. E na sequência, showzaço com a banda Rainha Musical. Rainha! Ex-Fodon Feliciano 2023. Realização, Prefeitura de Dom Feliciano. Estamos de volta com a Hora e a Vez do Esporte. Tudo sobre o mundo esportivo. Convidados, esporte local. E a dupla Grenal. Com Célio Omar Garcia. Minha rádio. É a Clique Rádio. Agora são doze horas e cinquenta minutos. Doze horas e cinquenta minutos. Este é o programa A Hora e a Vez do Esporte aqui pela Clique Rádio. Estamos no Facebook, no YouTube e também no aplicativo da Clique Rádio. Além da retransmissão através da Rádio Farol FM de Arambaré. Grande abraço a todos que estão ligados, conectados conosco em uma destas plataformas. Muito obrigado pela sua companhia. Estamos no ar para C&S, equipamentos agrícolas e energia solar. Master Eletrônicos, Delta Sul e Ubra. E a previsão do tempo sempre no oferecimento de Manipula Farmácia. Você pode participar do 3692-2282. É WhatsApp. Manda o teu WhatsApp, manda a tua participação e a gente traz o teu recado. O Hélio diz que foi pênalti sim. Esse VAR tá louco, né? Relacionado ao lance do Grêmio aí com o Bitelo, né? Contra o Botafogo. Abraço. Valeu, Hélio. Bom, hoje nós vamos ter a sequência da Taça Camacuã de futsal. Vamos ter mais uma rodada e tem jornada esportiva, diretamente do Ginásio Municipal de Esportes Wadislau Nenchesk, com a cobertura do certame. A jornada esportiva começando às 21 horas. A narração de Sérgio Omar Garcia. As imagens e os comentários são de Giovanni Miller. Então, você não perde nada aí. Pode acompanhar em todos os detalhes a nossa programação diretamente do Ginásio Municipal de Esportes. E a rodada de hoje é a de número 16. Décima sexta rodada, começando às 19 horas e 15 minutos com o confronto entre Real Madrid e Grachaim. Jogo da segunda divisão, chave B. Olha que jogo importante já este, gente. Jogaço de bola entre as equipes aí do Real Madrid e do Grachaim. Estou abrindo a minha classificação aqui, até para trazer informações deste jogo. O Grachaim, ele lidera a chave com nove pontos. Hoje ele encerra a sua participação. Já está classificado, mas pode hoje garantir praticamente o primeiro lugar, né? Conquistando aí a vitória. Então, a importância que tem este confronto hoje, à noite, lá no ginásio Wadzlau Nienchesk, tanto para a equipe do Grachaim, que também quer consolidar o primeiro lugar. Sempre é importante, né? Traz algo positivo, né? Então, esse é o objetivo. Não é porque conquistou a classificação já de forma antecipada que não tem interesse nesta situação, que é buscar uma melhor colocação, a confirmação do primeiro lugar. E para o Real Madrid, então, nem se fala, né? O Real Madrid vai para quatro jogos e ficaria restando apenas um. E ele precisa vencer para igualar ali a Pompeia no número de pontos, né? Ficar com a mesma pontuação da Pompeia, que não está na zona de classificação também, né? Mas, pelo menos, para ter um up, né? De seguir ainda buscando uma vaga na próxima fase. A derrota elimina, né? Se o Real Madrid não vencer o jogo, se perder o jogo, se empatar. Olha, não está matematicamente eliminado, mas eu poderia dizer que com muitas, com muitíssimas poucas chances de classificação. Então, a vitória o mantém vivo na competição. Depois nós vamos ter, pelo Master, o confronto entre Chelsea e Sorveteria do Alemão. O Chelsea ocupa a quinta colocação com um ponto, tem dois jogos disputados, né? Precisa também do resultado para entrar no G4. A Sorveteria do Alemão soma três pontos em dois jogos, está no G4. Mas, pode ver esta situação aí, abalada caso não vença o jogo. O Chelsea daria um pulo na tabela, né? No mínimo, a terceira colocação estaria ocupando caso vença o jogo. E a Sorveteria do Alemão, a vitória ele deixa aí na segunda colocação. Então, um jogo interessante também pela categoria Master. Na sequência, nós vamos ter, já com transmissão pelo Clique Camacuã, pela Clique Rádio, confronto entre o Arsenal e Newcastle pelo feminino. Nosso primeiro jogo de feminino que estaremos transmitindo neste certame. Então, o Arsenal, que é o terceiro colocado com quatro pontos, já atuou três vezes, vai enfrentar o Newcastle, que tem um ponto em duas partidas. Precisa da vitória, então, o Newcastle, para subir na tabela de classificação também. Então, olha só a importância do jogo de hoje à noite, aí que estaremos transmitindo pela categoria feminino. Arsenal e Newcastle. E depois, pela primeira divisão, jogo que vale vaga, o confronto entre Cruzeiro e Amigos do Japa, jogo da chave B. As duas equipes entram em quadra aí o Amigos do Japa para fazer o seu quarto jogo e, desta forma, encerrar a sua participação na fase classificatória. O empate já garante matematicamente a classificação para o Amigos do Japa. Matematicamente, sem problema nenhum. O Cruzeiro faz o seu terceiro jogo, mas, não vencendo essa partida, não terá mais chance de classificação, porque poderia chegar apenas a três pontos e já teria perdido no confronto para o Celtic. Mas olha a situação da chave. O Cruzeiro, vencendo o jogo, ele vai a três pontos. Ele iguala-se ao Japa, que não joga mais. Porém, o Celtic tem três. Aí, para o Cruzeiro classificar, como o saldo do Cruzeiro é bem negativo, o Cruzeiro precisaria ainda de um ponto contra o Vélez da Granja na última rodada, o que, convenhamos, não é nada fácil. É bastante complicado. Não impossível. Isso não existe no futebol, mas a gente sabe que é bem complicado. E aí, caso confirme o que se projeta que seria, sim, uma derrota para o Vélez da Granja, o empate, essa vitória de hoje, se acontecesse contra o Amigos do Japa, ela só teria validade se o Celtic perdesse o jogo, mas, mesmo assim, a situação seria muito complicada, porque ele ficaria todo mundo contra... Não, aí se o Celtic não perdesse, na verdade, para ter validade uma vitória hoje do Cruzeiro diante do Japa, aliada a uma derrota do próprio Cruzeiro para o Vélez da Granja na última rodada, o Celtic teria que, pelo menos, somar um ponto contra o Atlético-Camaquense. E aí, por que eu digo isso? Porque o Cruzeiro ficaria com o número de pontos iguais ao Amigos do Japa, mas ganharia no confronto. Mas, nesse momento, por exemplo, se o Celtic perde também seu jogo para o Atlético-Camaquense, ficariam as três equipes com três pontos. E aí não tem como o Cruzeiro classificar, porque eu digo, estou falando, uma vitória hoje e uma derrota para o Vélez da Granja. Ficaria todos com três. E aí o saldo do Cruzeiro é muito inferior aos outros, entendeu? Então, por isso, a situação. Primeiro lugar, vencer, lógico, né? E aí, depois, mesmo assim, tem as suas próprias forças, que seria ganhar do Vélez da Granja, mas a gente sabe que é muito complicado, ou, se não, ficar numa torcida aí para que o Celtic, pelo menos, somasse um ponto contra o Atlético. E o Amigos do Japa, o empate classifica, e, como eu falei, a vitória também e a própria derrota tem uma grande possibilidade de classificar ainda o Amigos do Japa. É a situação que a gente vai trazer em todos os detalhes hoje, na hora da jornada esportiva, né? Durante a jornada esportiva aqui pela Clique Rádio, que começa a partir das 21 horas, com todos os detalhes. Você acompanha através da Clique Rádio, com o Sérgio Omar Garcia e Giovanni Miller. Paulo Renato Freitas Farias, está nos acompanhando, ele está lá em Guaíba. Ele é de Camacuã, né? Manda um abraço para a família Farias, adora escutar o Clique, e diz aí que amanhã é Grêmio 3x0 diante do Bahia. Olha aí, que beleza, que maravilha. Bom, então hoje a transmissão de Arsenal e Newcastle, lembrando que o Arsenal terá no mínimo dois desfalques, né? Que é a Zenilde e a Glória Maria, que estão suspensas. Acredito que seja o cartão vermelho, né? E depois Cruzeiro e Amigos do Japa. Pela minhas estatísticas aqui, pelo menos, as duas equipes estão com todos os jogadores à disposição. Será, com certeza, grandes jogos. Nós estaremos lá hoje para trazerem todos os detalhes para você, através da programação aí também, em parceria com a Rádio Farol FM. Agora são 13 horas em ponto. 13 horas em ponto. Vamos fechando a conta, agradecendo a CES, Equipamentos Agrícolas e Energia Solar, Master Eletrônicos, Delta Sul, Ubra e Maripula Farmácia. Fica o convite, então, para você nos acompanhar hoje, a partir das 21 horas, em mais uma jornada esportiva, diretamente do Ginásio Municipal de Esportes. Todos os detalhes para você também, lá em cliquecamacuã.com.br. Grande abraço para você do Facebook, do YouTube, do aplicativo da Clique Rádio e também da Rádio Farol FM. Valeu, Angélica! Eu retorno às 18 horas com o Estúdio Clique e depois a Jornada Esportiva. E às 14 horas tem, através do aplicativo e da Rádio Farol FM, ele, Adírio Rato Júnior, metendo a colher para você. Valeu, grande abraço, tchau, tchau! Fique ligado Não saia do nosso lado Depois do intervalo comercial Tem muita música pra você Clique Rádio Clique Rádio e a hora certa Uma e um Imação